Olá, tudo bem? Eu estava dirigindo agora, vindo para o trabalho, e estava observando um detalhe que todos os dias a gente lida, principalmente quem dirige. Eu parado no sinal, olhando para frente, eu reparei que vários sinais, numa via expressa aqui, onde eu rodo para vir para o trabalho, e vários sinais, uns estavam vermelhos, uns estavam verdes, tinham os sinais que eu tinha que parar, aguardar ficarem verdes, outros verdes, eu seguia adiante, e eu pensei numa coisa, é por que eu estava, mesmo os sinais aparecendo vermelhos e alguns aparecendo verdes, mesmo assim eu continuava rumo ao meu destino? Então, isso fica para a gente refletir, por que a gente fica sempre aguardando que todos os sinais nas nossas vidas sejam verdes, ou fiquem verdes para nós seguirmos adiante? É fato que nem todos, nem todos os sinais estão sempre verdes, ou nem todos também estão sempre vermelhos. Então, o que eu deixo aqui hoje como mensagem para você? Não esperem todos os sinais ficarem verdes para você seguir adiante. Vá dia a dia, seguindo o seu caminho, em busca dos seus objetivos. Vá todos os dias, buscando os sinais verdes, mas não se deixando abater, nem se deixar estagnar, parar, por causa dos sinais vermelhos. Porque sempre você vai encontrar sinais verdes na sua vida, e você sempre vai encontrar sinais vermelhos. Então, fica a minha dica de hoje. Siga rumo aos seus objetivos. Acorde todos os dias, se determine e foque naquilo que você está buscando para a sua vida. E siga em frente. E não se abata com os sinais vermelhos. Porque eu digo a você, todo sinal vermelho, uma hora, fica verde. E aí você vai poder seguir adiante. Fica essa dica para você. Se você gostou, curte aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.